Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês a respeito dos dois últimos vídeos que eu soltei aqui no canal e que a galera acabou caindo em cima. E eu entendo que muitas vezes as coisas que eu falo não ficam claras, mas eu fico muito chateado de estar falando de maçã e as pessoas estarem respondendo banana nos comentários. Eu tento ler todos os comentários e a maioria das vezes que as pessoas tentam retrucar ou questionar ou argumentar em cima das coisas que eu falo, os caras acabam fazendo comentários sem pé e nem cabeça. Então, como isso aconteceu nos dois últimos vídeos e aconteceu bastante, até porque são franquias que todo mundo gosta, inclusive eu gosto, eu decidi vir aqui falar mais um pouco sobre o assunto. Primeiro foi o react do trailer do GTA Trilogy, o jogo que vai sair daqui a 20 dias. A Rockstar mostrou pouquíssimo, um trailer de um minutinho, agradou muita gente, é óbvio, agradou quem é fã, agradou quem já jogou, a galera da nostalgia, agradou a galera dos consoles que vai poder jogar o jogo com legendas em português finalmente, depois de tanto tempo. Agradou a galera do PC que agora vai poder comprar o jogo e não vai precisar piratear o jogo comprado, porque os jogos antigos, até o GTA 4, você compra no Steam, você tem que baixar um crack do jogo pra funcionar ou baixar umas DLLs lá pra poder jogar, porque o jogo simplesmente não funciona mais. Mas acabou desagradando também muita gente que esperava mais desses jogos, né? Quer jogar o jogo totalmente repaginado, né? E não queria apenas um remaster, uma garibada. E outra coisa que foi unânime, né? E isso você não tem questionamento, é o preço cobrado pela Rockstar nesses três jogos, tudo bem, são três jogos, mas que não podem ser revendidos separadamente. A empresa tá cobrando 320 reais no PC, acredito que no PS5 talvez seja mais caro, pra vender algo que ela já vendeu antes. E aí vendia até pouco tempo atrás. O GTA San Andreas tem quase 30 milhões de cópias vendidas ao longo do tempo. Tudo bem que aqui no Brasil a galera pirateava, e agora a Rockstar vai querer se vingar da gente, né? Tá roubrando 320 reais no jogo. Mas me parece meio absurdo que a empresa pegue um jogo já feito, deu uma garibadinha ali, iluminação, melhorou um pouquinho os personagens, que continuam tudo torto, né? Como aquele cara lá do CJ lá do San Andreas. todo torto, horrível, continua horrível. Deu uma melhorada ali na grama e tal, alguma coisa assim. E, bom, pum, 320 reais. A mesma coisa, a mesma coisa que os caras venderam, aliás, mais caro do que os caras venderam, o Red Dead Redemption 2. Os caras decidiram pegar um jogo que já não funcionava mais, né? A galera do PC que era insistente, ficava fazendo mod e tal, mas os caras pegaram o jogo, botaram a legenda, deram uma garibadinha ali nos gráficos e botaram pra vender por 320 reais. Vocês acham isso bacana? Vocês acham isso bacana? Tá, mas são três jogos, mas você não pode comprar separado. Você não pode ir lá, não, quero comprar só o Vice City, quero comprar só o GTA 3, quero comprar só o San Andreas. Não, os caras já venderam isso no passado, vendiam até pouquíssimo tempo atrás, mesmo sem funcionar, mesmo sem legenda, né? Os caras fazem um trabalho que a galera no PC faz de graça, faz por amor, por paixão. Eu sei que ninguém tem que trabalhar por amor, mas cobrar 320 reais, o mesmo que um jogo que demorou oito anos pra ser desenvolvido, como o Red Dead Redemption 2, como o GTA, os caras pegaram um preço cheio da parada, né? E estão entregando pros fãs. E a galera tá aplaudindo. Não, ok, não, tá tudo bem. A gente sempre quis jogar o GTA. Eu também sempre quis jogar o GTA. Mas eu queria jogar, eu queria que as empresas pudessem me oferecer algo ao qual eu não me sentisse sendo passado pra trás. Eu queria jogar o GTA, mas por esse trabalho que os caras fizeram, que tem mod aí que é muito mais bonito, tem mod do GTA 3, do GTA San Andreas, dentro do GTA 5. E o que a gente queria era um trabalho decente da Rockstar. Não tô falando que vai ser ruim, os caras transformaram uma parada que era injogável pra mim, em algo jogável, vai ser bacana. Mas, cara, a Rockstar é uma empresa gigantesca. A Rockstar é uma empresa que tá farmando dinheiro com o GTA aí há anos. Há anos. Campanha offline não lança mais. Por quê? Porque tem personagem que tem que falar, dá muito dinheiro, tem que contratar ator, vai gastar. Então, os caras ficam lançando um monte de conteúdo ali adicional pro jogo online pra galera ficar ali combando e o jogo tá aí, sei lá, quase 10 anos. quase 10 anos de GTA, de GTA V. A mesma coisa com o Red Dead no Dempsey que não teve nada. Então, o que a gente esperava era, pô, os caras já tem a engine do Red Dead. Os caras já tem tudo pronto ali no GTA 3. Por que esses caras não refizeram esses jogos? Não precisava nem ser os três, né? Pegava o terceiro ali, o San Andreas, que é o mais famoso que a galera gosta mais, e refizesse o jogo com todas que quer cobrar os 320? Ok, né? Quando o trabalho é bem feito, você tem que pagar pelo trabalho bem feito. Mas, quer cobrar a mesma coisa que o Red Dead Redemption? Beleza, mas a gente quer o jogo com todas as melhorias que existem hoje dentro do GTA V, dentro do Red Dead Redemption 2, com próximas melhorias do GTA VI. Não quer cobrar o preço cheio? Não quer cobrar o preço cheio? Uma coisa que eu me questiono muito é o LA Noir está lá. O LA Noir está lá. O que custa a Rockstar pegar a legenda da Tribo Games, do Tribo Vírus, tirar o vírus, e botar ali dentro do jogo? Galera, agora a gente vai ter a legenda oficial, pagamos os caras do Tribo Vírus, e agora a gente vai ter uma legenda oficial dentro do GTA, do LA Noir. O que custa? O que custa para uma empresa gigante igual a Rockstar? Custava muito os caras pegarem o jogo, vamos botar a resolução aqui ultra-wide no GTA Vice City, vamos consertar o jogo no PC que o cara compra e o jogo não funciona, vamos adicionar um pack de resolução, podia ser de graça. Podia ser de graça. ou então podia pagar um valor simbólico, a gente vai lançar aqui por R$50, R$150, seu Compos 3. Caralho, é um absurdo. É um absurdo. Então as empresas se aproveitam da nostalgia das pessoas porque elas sabem que a venda é certa. Por que os caras vão refazer o GTA San Andreas, o GTA... Se os caras fossem refazer um só desses três jogos, eles iam ter um trabalho infinitamente maior infinitamente maior do que fazendo essa garibada que eles fizeram ali e iam ganhar muito menos porque você teria todo o custo de refazer aquele jogo ali. Então os caras decidiram só ganhar. É simples. Só ganha. A gente só quer ganhar. Muitas vezes os caras que fazem os mods são dois caras, três caras. Você vê os mods que tem no PC, às vezes o cara faz sozinho. Sozinho. Então é inadmissível uma empresa do tamanho da Rockstar entregar aquilo ali por aquele preço. Por que que quando você joga o jogo no PC, o teu PC vai atualizando, você vai e bota lá o jogo 4K. Você jogou o Witcher 3 lá em 720p, depois o cara trocou a placa de vídeo em 1080p, depois trocou em 1440p, depois 4K, depois 8K. Mas nos consoles não. No console você não pode fazer isso. Mas os caras não podiam lançar uma atualização para o jogo sem ter que vender de novo aquilo ali, sem ter que porra dar uma garfada no cara que está comprando, que quer jogar, se aproveitando ali da nostalgia do cara. Pô, cobrar é um valor simbólico, cara. Que é um absurdo isso. É um absurdo. É um terço do salário mínimo. É um terço do salário mínimo para os caras que não tiveram trabalho nenhum praticamente. pode ser até que o jogo tenha melhorado bastante. A gente ainda não viu. Eu espero que tenha melhorado bastante. Os caras podem botar uma porrada de boneco, pode fazer alguma coisa para preencher aquilo ali porque é um jogo muito ultrapassado. Provavelmente melhoraram a gameplay que era muito ruim já. Para mim não dava para jogar. A galera que jogava era insistente. Então é ok que a empresa tenha decidido fazer isso. Mas porra, precisava cobrar tão caro dos fãs que já compraram o jogo no passado. Por que não fez assim? Quem tem o jogo vai receber a atualização de graça. Já tem o jogo. Você já tem o jogo. Recebe a atualização de graça. É só aquela garibada gráfica ali. Beleza. Se fosse igual foi o Demon's Souls que eu falei aqui. Galera, Demon's Souls é um remaster com um cara de... é um remake com um cara de remaster. Por quê? Porque os caras... Se você pega o Dark Souls 3 de PC bota para rodar em 4K você fala assim caralho, não tem muita diferença do Demon's Souls do PS5. Mas o jogo foi todo refeito. Seria a mesma coisa que os caras pegassem a engine do GTA V e refizessem o San Andreas em cima. Ok. É mais trabalho que os caras têm. Mais trabalho. Eu falei eu queria que outras coisas novas diferentes tivessem sido adicionadas no Demon's Souls para que o jogo fosse muito melhor do que o caso do Dark Souls 3 que foi o último. Mas ok, os caras tiveram um trabalho de refazer a parada. A Rockstar não teve trabalho quase nenhum, cara. Quase nenhum. Isso parece razoável para vocês? Parece razoável? Mas não adianta, cara. Quanto mais você você fala uma coisa que é quase irrefutável, é quase irrefutável a empresa estar claramente se aproveitando da nobreza das pessoas, aí o pessoal vem aqui te odiar, como se você odiasse o jogo. Eu faço umas brincadeiras, umas piadas que ninguém entende, os caras ficam putos, aí sai falando um monte de merda de mim por aí. E beleza, Rockstar, é isso aí, Rockstar só está provando que é mais uma empresa igual a todas as outras, cara. Os caras querem dinheiro acima de tudo e se puder ter dinheiro com o menor trabalho possível, melhor ainda. Melhor ainda. Eu espero que isso sirva pelo menos para financiar um GTA 6, um Real Estate Redemption ou alguma outra franquia e que venha decente para que a gente possa aplaudir novamente a Rockstar. E agora no caso do Saints Row. Eu fiz um vídeo, falei, falei, galera, eu nunca joguei o Saints Row, nunca joguei o Saints Row porque eu nunca gostei da proposta do jogo mas eu enxergava algum valor pelo menos no 4. Na época eu não comprei o Saints Row porque era um jogo caro na Steam e eu já estava naquela de comprar jogos, já não estava mais pirateando os jogos há algum tempo. No PC teve uma época que você tinha que piratear porque não tinha nenhum lugar que você pudesse comprar os jogos de PC. Então eu enxergava algum valor naquilo ali e achava o jogo bonito e tal. Se você comparasse o jogo com os outros jogos do mundo aberto daquela época o Sleeping Dogs e tal, você falava é um jogo ok, tem aquela pegada de zoeira e tal, tem uma porrada de coisa louca no jogo. Beleza, então eu fui ver o Saints Row porque eu estava esperando que dentro de uma proposta de um jogo de zoeira você tivesse um jogo de zoeira bem feito. Não, os caras apresentaram um jogo num nível pior do que um Watch Dogs da Ubisoft do que um Watch Dogs 2 que já está a física já está antigo já a física do carro terrível NPCs completamente genéricos física inexistente ah, mas a física sempre foi zoada que não sei o que blá 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 cara você pode botar o carro para voar você pode botar o cara para pular você pode botar o boneco para voar você pode fazer tudo isso desde que você faça bem feito não tem cabimento as pessoas falam assim mas sempre foi assim cara sempre foi zoeira você quer mexer no jogo eu não quero tirar a zoeira do jogo porra eu estou falando de maçã vocês estão falando de banana só que dentro da zoeira a parada tem que ser bem feita se é um jogo todo zoado como é que você dá um tiro de 12 no personagem o cara sente como se fosse um tiro de pistola a mesma coisa o boneco voa da moto quando o boneco caísse no chão com a moto voando podia estraçalhar a moto o cara cair saia a pé podia fazer N coisas N coisas os caras mostraram o jogo ali como tem números não tem nada demais ali absolutamente nada demais um monte de personagens genéricos no mundo genérico fazendo coisas genéricas os outros jogos eram muito mais carismáticos pelo menos o 4 eu lembro que era o presidente lá e o cara fazia um monte de merda matava a atirava na cabeça do alien o alien morria então o que eu queria ver o que eu esperava ver vai ser um jogo de nova geração a gente comprou o playstation 5 comprou o xbox series x comprou o xbox series s comprou placa de vídeo pra ver o jogo de nova geração o que a gente viu de nova geração a rockstar a rockstar a rockstar a maior a empresa que faz os melhores jogos junto com a noutdog soltou um jogo mobile pra gente pra você jogar no playstation 5 talvez o que a gente tenha visto mais próximo de nova geração tenha sido o hatcheting clank que é bacana maneiríssimo mas eu também esperava mais eu sempre vou esperar mais eu não consigo retroceder eu joguei um jogo foda o próximo jogo tem que ser mais foda principalmente se for da mesma empresa é um absurdo a gente ver por exemplo a gente estava vendo isso na live lá na nimo se você não segue lá nimo.tv barra louco o que a ubisoft está fazendo com o assassin's creed a franquia principal dos caras se você pega o assassin's creed do 1 até o unit foi só evolução o jogo foi evoluindo aí amadureceu tanto que apodreceu o jogo está evoluindo está piorando o far cry está piorando chegou no ápice no 3 o far cry 2 o far cry 1 é incrível o 2 é maneiríssimo o 3 é um dos melhores jogos em primeira pessoa é o 4 amado mesmo aí depois primal blood não sei o que gemelacração aí agora o jogo é uma abominação é uma abominação então qual o problema de você falar assim cara o far cry 4 ele pode ter o far cry 6 o far cry 7 ele pode ter uma história pior do que o 6 mas ele tem que ter uma mecânica melhor tem que ter uma jogabilidade melhor tem que ter o gráfico melhor tem que ter os efeitos sonoros melhor tem que ter melhorias o que a Ubisoft está fazendo é a história pior e piorando todos os outros aspectos basta você ver os vídeos aqui no canal tem um vídeo comparando o far cry 2 o far cry 3 com o far cry 4 o far cry 2 com o far cry 4 uma porra dessa com o far cry 5 então as pessoas vem com os argumentos assim ai Baltar mas para que mudar o game sempre foi assim para que mudar o Zelda por que que a Nintendo mudou o Zelda a Zelda sempre foi o jogo do bonequinho do RPGzinho do bonequinho do Nintendinho que tu via a cabecinha ali para que mudar Baltar por que mudar o Metal Gear o Metal Gear era um jogo de espionagem com o bonequinho ali da câmera para que mudar o Metal Gear para que mudar todo mundo viu o Metal Gear lá no Amiga no Nintendinho e quando viu o Metal Gear Solid do Playstation 1 falou assim caralho o que que é isso cara é um jogo com uma história cinematográfica é uma parada incrível incrível será que teve alguém que falou assim hum cara eu preferia como era porque porra o Metal Gear sempre foi um joguinho do bonequinho as empresas que se propuseram a melhorar o trabalho delas o cara tem um carinho o Kojima tinha um carinho gigantesco pelo Metal Gear né então todos os jogos do Metal Gear tinham que ser um melhor do que o outro você vê que o Phantom você vê que o Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 3 o 4 o 5 foi só melhorando assim como o Zelda foi só melhorando assim como o God of War foi só melhorando só que de vez em quando o Forza foi só melhorando o Gran Turismo foi só melhorando aí os jogos estão evoluindo as empresas estão cobrando o mesmo preço muitas vezes fazendo um remaster ou lança um jogo ruim ou faz um remaster cobrando preço de jogo cheio novo e está todo mundo falando não Malta está tudo ok não é assim pô sempre foi assim cara você quer mudar os games você quer realismo em tudo o Saints Row sempre foi um jogo de zoeiro você pode fazer zoeiro e pode fazer bem feito os filmes do Missão Impossível 007 é tudo zoado e é tudo bem feito é tudo maneiríssimo né então os argumentos que as pessoas usam não tem não tem lógica nenhuma a lógica do jogo ser ser lixo hoje em dia é porque ele sempre foi lixo esse jogo sempre foi ruim beleza mas eu queria um jogo bom não posso querer um jogo bom eu estava esperando ver algo novo num jogo de nova geração como o Saints Row porque está todo mundo aguardando o GTA 5 o Saints Row sempre foi uma zoeira com o GTA lá sempre foi uma sátira porra não podiam se esforçar para mostrar algo decente não Baltar tá bom vai mexer no jogo para que o game é assim mesmo sempre foi assim para que você quer mexer nessa porra caralho não é possível não é possível que as pessoas aceitem essas coisas se as pessoas continuarem aceitando isso a corda vai arrebentar sempre para o elo mais fraco vai ser sempre o consumidor que vai ser prejudicado ou pelo menos vai se sentir prejudicado como eu me sinto hoje em dia pagando 350 reais num retorno e as empresas estão lá cada vez mais tranquila vamos lançar para que a gente vai ter trabalho se qualquer merda que a gente lança vende para caralho qualquer merda que a gente lança vende para caralho daqui a pouco os caras vão parar um AAA para que fazer AAA para que fazer um jogo AAA um jogo gigantesco para que lance pega o jogo antigo dá uma garibada ali e vende de novo porque essas porra desses caras compram os caras são um otário compra compra quantas vezes a Sony revendeu aí o The Last of Us revendeu o o o God of War porra caralho é um monte de prática que é semi abusiva só não é abusiva porque ninguém é obrigado a comprar porra o cara comprou o o muitas vezes o cara compra o jogo no PS4 o cara tem que comprar o jogo no PS5 também não teve essa porra aí sei lá não sei se no Resident Evil sei cara mas porra caralho custava ó sério quero que vocês botem no comentário a Rockstar precisava cobrar aí você vai pôr assim não Baltar olha sinceramente cara eu acho que podia cobrar eu acho que podia cobrar aí eu te pergunto precisava cobrar tanto precisava cobrar tão caro você tá realmente feliz com o que você viu no Saints Row tá maneiro tá maneiro pega os antigos e vê os antigos os antigos me pareciam bem legais mesmo sendo uma proposta que eu não gostava eu sempre quis jogar por quê? porque parecia bem feito agora parece mal feito o jogo parece pior do que os jogos antigos caralho eu abro os vídeos aqui e a galera fala porra Baltar é muito chato Baltar é amargo Baltar é o Pedro de Lara os caras ficam falando um monte de merda de mim por aí caralho eu abro os jogos aqui de peito aberto querendo ver uma porra decente cara pra quê? pra eu jogar eu tô jogando Half-Life 1 e eu fico me perguntando porra como é que a gente não tem uma porra de um jogo assim hoje em dia como é que a gente não tem não tem não tem um jogo um jogo feito em 1998 que os caras refizeram aí na na source tem uma porra de coisa mal feita você pega aquele jogo ali você vê o enredo você vê a imersão você fala caralho imagina se alguém decidisse não precisa ser um Half-Life se alguém decidisse fazer um jogo assim nesse estilo não tem não tem então eu pego aqui e falo pô Saints Row porra era maneiro lá tinha os alienígenas era mó zoeira do caralho por causa da porrada nas pessoas na rua pô vamos ver o que os caras fizeram vai que tá uma coisa loucona pô as crachadona engraçadão não não tá vamos ver o Watch Dogs como é que vai ficar agora a hackeagem o caralho como é que tá maneiro não tá pô vamos ver o Assassin's Creed pô lembra do Unity como é que era foda pô imagina como é que vai ser o Assassin's Creed Unity no Egito com tudo melhorado piorou piorou o Far Cry piorou tá tudo mais caro caralho vocês tão vindo pra cima de mim que me recuso a botar a cara aqui e ficar cara desmunhecano pra chamar público porra caralho não é possível não é possível quando você anda num carrão porra andando na BMW pô tu vai ficar feliz de ficar andando de novo de carro velho de ônibus pergunta pra mulher se ela namorou um cara de carro se ela vai querer namorar um cara que anda de ônibus pergunta como é que é diferente mas vocês não vocês aceitam involuir vocês voltam atrás não tem problema nenhum voltar atrás tá ruim mas porra a empresa tem que soltar isso aí minha não tem jogo a gente joga qualquer coisa caralho não é possível cara não é possível eu não aceito que a empresa regrida em aspectos técnicos pode fazer uma história que não seja tão boa os personagens podem não ser tão carismáticos mas caralho é inadmissível que o jogo piore tecnicamente né isso é o que é desleixo é a certeza da da impunidade né porque todo mundo vai comprar acho que elas tem certeza que vai vender pra caralho é o que é o que porque que as empresas estão fazendo isso porque elas sabem que vão vender vão vender pra caralho sabem que vai ter um monte de youtuber desmunhecando fazendo live gritando rindo pra caralho gargalhando aí você vai lá e compra o jogo mesmo aí você compra pra se divertir o caralho e cara tudo bem tudo bem que é divertido né os jogos são maneiros mas eu eu na maioria das vezes eu me sinto na 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 situação de estou sendo passado pra trás levemente cara eu acho que você está se aproveitando de mim o Rockstar eu acho que você está se aproveitando de mim cara eu estou com essa com essa leve impressão né 320 reais né um quarto de um salário mínimo ah mas são 3 jogos pô mas me vende separado aí não 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 vai lá na na Nintendo Nintendo lançou o Mario não mudou nada a galera comprou o Mario 64 que era emulado na época do Nintendo 64 a galera comprou no Switch está feliz está feliz né a Nintendo vai botar lá um GTA Vice City San Andreas e GTA 3 mais um Animal Crossing 599 o cara vai lá e compra caralho porra maneiro cara olha é difícil eu vou continuar fazendo as coisas que eu sempre faço aqui porque eu no compromisso que eu tenho aqui é comigo mesmo né se você não se você me odeia aí como eu vejo o pessoal me odiando eu não entendo porque você me assiste né porque eu não gosto de um monte de canal que simplesmente não assisto né só assisto as coisas que eu gosto eu não entendo porque as pessoas fazem isso cara então é isso aí eu vou jogar o GTA óbvio que eu vou jogar né aqui eu vou pagar graças a Deus eu tenho a facilidade de ganhar dinheiro jogando videogame e falando de videogame né mas eu entendo que pra grande maioria das pessoas é uma foda você ter que pagar 320 reais no jogo né e me desculpem por defender isso e ser honesto com vocês aqui tamo junto galera grande abraço até a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.